Olá, nesse vídeo aqui a pedido das minhas amigas lá do meu blog Marta Maria de Souza rocha e flausina elas pediram porque eu tenho um cachecol lá feito com esse ponto elas pediram como que faz esse ponto porque lá eu não tinha vídeo passo a passo então a pedido delas eu resolvi fazer um pequeno vídeo mostrando como faz o ponto cruzado simples junto com o ponto alto aqui no nosso youtube nós temos uma comunidade aonde se você tiver alguma dúvida e também se você quer aprender algum ponto você entra na nossa comunidade você deixa sua mensagem lá se você quiser mandar uma foto também no meu facebook você pode mandar eu tento decifrar o ponto e fazer um pequeno vídeo para ajudar a vocês ok esse é um ponto cruzado simples com ponto alto e eu vou começar o vídeo passo a passo bem simplesinho para vocês aprenderem ok compartilhe deixe um curtir e mil beijos no coração de todos vamos lá vamos iniciar então fazer uma pequena amostra vocês fazem um círculo aqui um elinho e nós vamos fazer número par certo então nós vamos fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas vamos fazer mais três para subir uma duas três e na quarta correntinha contando com a da agulha uma duas três na quarta correntinha você faz um ponto alto então a primeira carreira nós vamos fazer todas de pontos altos tem que ser número par tá então aqui já tem dois rosco aqui três quatro cinco seis sete oito nove e dez vamos contar olha com as três correntes que subiu dá um ponto um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez pontos ok nós vamos poder ter sobrou duas correntes aqui podemos fazer mais dois pontos vamos fazer 12 10 11 12 pontos número par certo agora você vira o seu trabalho aqui sobe três correntinhas e pula esse primeiro ponto que é o ponto alto da correntinha então você conta mais um no segundo ponto ou no terceiro ponto de base 123 no ponto de base você insere a agulha e faz um ponto alto assim não tem que ele ficou enviesado agora você vem aqui faz um da uma laçada na agulha e volta no ponto alto anterior no ponto de base que seria primeiro segundo ponto e faz um outro ponto alto ele cruzou o ponto certo agora novamente você vem aqui dá uma laçada na agulha pula o primeiro ponto alto de base no segundo ponto alto você insere a agulha e você vai fazer mais um ponto alto novamente dá uma laçada na agulha volta no ponto alto anterior que você havia pulado insere a agulha e você cruzou novamente e assim você vai fazendo até você terminar a sua carreira e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar como é que a gente vai fazer para voltar porque no meu trabalho no cachecol que está no meu blog eu fiz duas carreiras de ponto cruzado e uma carreira de ponto alto porque eu fiz um cachecol cachecol unissex ou seja é os homens também pode usar porque não tem muito trabalho de frufru muito enfeitinho né ok quantos pontos nós fizemos então olha o ponto alto aqui que as três correntinhas que vai um ponto alto um dois três quatro cinco ponto cruzado no último ponto que são aquelas três correntes que a gente subiu a gente faz um ponto alto então o nosso trabalho começa com ponto alto e termina com ponto alto ficando o ponto cruz no meio a segunda voltinha que nós vamos subir uma duas três correntinhas e vamos pular esse primeiro ponto do x aqui no segundo ponto do x a gente vai fazer a mesma coisa vem aqui fazemos um ponto alto damos uma laça na agulha e voltamos aqui atrás fazendo outro ponto alto formando assim um novo x segundo ponto fazemos um ponto alto voltamos no anterior e cruzamos então não tem muito segredo essa maneira correta de fazer o ponto cruzado simples para você fazer um cachecol uma peça uma blusa um enxape o que vocês quiserem tá ele fica bem trabalhadinho fica muito bonitinho o último ponto está aqui último ponto cruz né no caso vamos voltar com ele aqui e fazer um ponto alto em si na terceira correntinha desse daqui do ponto que a gente subiu as três correntinhas ficando assim o nosso trabalho note que ele não vai aumentar para cá não vai diminuir e vai ficar sempre reto e vocês contem sempre aqui a pontuação dos pontos agora como no meu trabalho eu fiz a outra carreira de ponto alto nós vamos fazer assim uma duas três correntinhas em cada parte aqui ó do ponto de base em cada linho aqui seria um ponto de base embaixo nós vamos fazer um ponto alto então vamos aqui olha um no próximo ponto alto no próximo aqui um ponto alto não estamos cruzando certo porque se trata de uma carreira só de ponto alto para ficar um trabalho assim um esquema diferente bonitinho ponto alto vamos até o final fazendo só o ponto alto este vídeo aqui não vou fazer corte porque eu tô fazendo apenas uma amostra se vocês ainda tiverem alguma dúvida deixe aqui o comentário abaixo nós temos uma comunidade como eu já disse anteriormente vocês deixam lá os pontos que vocês gostariam de aprender a fazer se quiser mandar foto no meu facebook vocês também pode mandar porque se vocês querem fazer um ponto e não sabe como fazer vocês manda foto e eu faço um pequeno vídeo que nem estou fazendo esse pequeno vídeo aqui note como ficou ponto alto e o ponto cruzado para fazer novamente o ponto cruzado que seria outra carreira nós vamos subir uma duas três correntinhas pegando pulando o primeiro ponto aqui e pula o primeiro segundo no terceiro ponto se vocês quiserem contar como ponto de base um dois três você faz o ponto alto novamente laça agulha e volta no ponto alto anterior fazendo ponto outro ponto alto certo? e assim você vai cruzando o seu ponto e assim você vai fazendo o seu trabalho compartilhe para que outras pessoas também possam assistir aos meus vídeos e para que meu canal suba e eu tenha mais inspiração em fazer pontos para vocês ok? cada vez que vocês dão um curtir aqui vocês estão me ajudando muito também quando vocês se inscreve no meu canal estão me ajudando mais ainda e vocês sabem que eu conto com vocês tá? olha novamente um ponto cruz aqui e no último aqui essa partezinha aqui um ponto alto então olha que gracinha que ele fica o trabalho de vocês espero não ter ficado nenhuma dúvida eu vou deixar o link aqui embaixo do meu blog para vocês verem a peça o cachecol pronto lá como é que ficou tá? grata até o próximo vídeo e mil beijos no coração de todos fui e mil beijos no coração de todos e mil beijos no coração de todos e mil beijos no coração de todos eu vou deixar o livro eu vou deixar o vídeo